Maurício e Gino, às margens do rio Sena. Espetáculo! Olha lá a barca turística. Como não podia faltar, a entrada do Museu do Louvre é em 1970. Hoje está completamente diferente, né? Tem uma pirâmide de vida enorme ali na frente. Essa foto é histórica, hein? Aqui nós agora, já lá dentro, né? Admirando a arte. Olha a pose do Gino. Nós admirando a arte dentro do Museu do Louvre. Eu e Marcos, admirando essa coisa maravilhosa ali, na nossa frente. Quem diria, 1970. Exatamente há 50 anos atrás, nós tendo essa oportunidade. Olha onde eu estou. Muito emblemático tudo isso. Olha, eu com 24 anos. Museu do Louvre. E aqui, ela, flagrada por minha câmera. Dá um sorriso para o Mau Mau. Mona Lisa. Aqui já onde não poderia faltar, Notre Dame de Paris. Vejam bem, ela como é diferente de hoje, né? Atentem para o incêndio que teve recentemente. Olha a pinta do cara. Óculos escuros, inclusive. Maravilha. Notre Dame de Paris. Aqui em 17 de maio, na Sacre-Cœur de Paris. Olha que coisa linda. Essa escadaria cheia de pombos. Olha que maravilha. 17 de maio de 1970. Esse foi um hotel muito importante na minha vida. Hotel Celtic, em Paris. Onde meus pais ficaram hospedados. Em 1958, eu tinha 12 anos. Meu pai veio em um trabalho, numa missão, do Ministério da Fazenda. Ficou três meses em Paris com a minha mãe. E a minha mãe, Dina, é que tomou conta da gente. Olha a pinta. Eu, em frente ao Celtic Hotel, em 1970, 12 anos depois dos meus pais aí estarem. E aqui nós, já no trem, Marcos Rodrigues aqui, nós já no trem de volta de Paris para Madrid. Eu aqui me despedindo, me despedindo de de Paris. Isso foi em 1970. Depois, em 1990, eu passei em Paris, vindo de Tóquio. Eu e o Ursula passamos cinco dias em Paris. Depois, em 1992, nós voltamos a Paris com os filhos, num giro que nós demos pela Europa. E aqui já estamos nós de volta em Madrid. Olha que cabelão, hein? No Parque de Atrações de Madrid. Estamos aí na entrada do parque. Aqui já lá dentro do parque. Parque de Atrações de Madrid. Parque de Atrações de Madrid. Como eu não sou muito chegado nessas coisas que rodam, eu olhei mais do que andei. E na beira de um laguinho que tinha lá, a temperatura estava bem amena, porque à noite a gente estava de camisa. Aqui já era mais tarde. Aqui também lá, a noitinha. Aqui tem toda uma história. Estão vendo essa montanha russa, a Michuruca aí? Pois é, essa montanha russa, a Michuruca me fez nunca mais na minha vida andar numa montanha russa. Porque aquela primeira queda que você vai na vertical, parece que você vai dar com a testa no chão. a partir dali nunca mais eu entrei numa montanha russa na minha vida. Aí, Carol, isso é pra você, hein? Aqui mais uma tomada noturna lá, com a roda gigante ao fundo. Aqui já somos nós visitando o Museu do Prado. Madri. Aqui mais uma tomada de lá também. E aqui foi na Plaza de Touros de Madri. Que cabelo é esse, hein? A nossa primeira tourada. E nessa tarde nós vimos Pablo Camino. O melhor toureiro da Espanha era El Corodobês. Pablo Camino era um da jovem guarda lá. E que nessa tarde ele matou seis touros. E cortava a orelha e jogava pra plateia. Uma coisa assim, estúpida, altamente traumatizante pra nós. Aqui o momento em que os toureiros entram pra se apresentarem com os cavaleiros. Aqui já o toureiro enfiando aquelas aquelas flechas no touro, que é pra sangrar o touro, né? Pra ele ir perdendo força. Estúpida, coisa estúpida. Aqui de novo o toureiro enfiando as flechas nas costas do touro pra ir sangrando ele, pra ele ir perdendo força. Nós só fomos assistir essa tourada. Passamos três, quase três três pra quatro meses em Madri. Só assistimos essa tourada. Não tivemos coragem de ir mais nenhuma. Aqui mais uma vez o toureiro dando uma alesa aí no touro. e antes do toureiro começar a enfiar aquelas flechas nas costas do touro, esses cavaleiros aí entram com umas lanças cumpridas, esses cavaleiros aqui com os cavalos que estão protegidos, com uma lança comprida para lançar o touro, pra sangrar o touro. Aqueles cavalos que estão lá atrás protegidos. Aí já é a fase que o touro vai perdendo força e o toureiro fica com aquela capa ali fazendo ele rodar, rodar, rodar pra perder energia e sangue. E aqui já é o momento que ele vai cravar a espada ali bem ali no pescoço do touro. Ele crava a espada inteira. É uma coisa estúpida. E aqui é o final trágico dos cavalos puxando o touro morto pra fora da arena. Nessa tarde Paco Camino Paco Camino não é Pablo não. Paco Camino era o nome do toureiro que matou seis touros e jogou as orelhas pras torcidas. Graças a Deus isso aí mudou, essa legislação mudou. que matou. Que matou